Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês tão legal, vocês tão bacana Eu espero que sim Hoje eu estou meia lenta porque eu acordei faz pouco tempo Tomei um banho e vim aqui, tá? Nem comi ainda, tá? Não tenho nem comida no bucho pra gravar um vídeo desse Mas eu vou gravar, tá? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui tentar fazer esta unha aqui, ó Eu comprei canudos, tá gente? Eu comprei um pequenininho e um grande A unha do vídeo em si é azul Eu não vou fazer azul porque eu acho... Aqui tem cano de azul Mas eu acho que não vai dar certo porque canudo não vai encaixar na minha unha Então, não sei Ah, eu acho que eu vou usar o azul, não sei Vamos ver aqui o que vai dar Eu vou pegar já o esmalte azul que eu tenho aqui Este azulzinho aqui Eu tenho este azul aqui também mais escuro? Tenho, vamos levar os dois, tá? Tem vários azuis ali, mas eu quero usar esses azuis aqui Tá querida? Tá bom, querida? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui com vocês A gente tentando fazer Vamos ver aqui como é que faz o vídeo, né? Corta os carudinhos É um carudo maior que esse Ela fez um alongamento Ai, ela tá usando essa cor aqui, ó Tá, entendi como é que se faz Eu entendi Eu entendi Ela fez alongamento normal na unha Eu vou fazer alongamento normal, tá bom? Na minha unha, tá ok? Eu tô animada! Ah, peraí Eu preciso pegar um negócio que eu esqueci Eu esqueci isso aqui, ó Isso aqui é a minha lixadeira, tá? Meninas, tudo bom? A minha broca Eu não sei se isso é uma broca no nome disso Essas bagulhinhas aqui E é isso Ó, essa lixadeira aqui que eu tenho, tá, gente? Ai, ai Gente, tô empolgada Será que vai dar certo? Adoro lixas Adoro Tô com as lixas aqui prontas Bom, vamos simbora Vou fazer alongamento na minha unha aqui Bem legal, bem bacana Vou fazer com polijal, tá, gente? Alongamento Porque eu tô viciada nisso aí Tá, meninas? O pessoal falou que o outro esmalte que vem no Soak of Polish Que é pra preparar a unha Só que não tem aquele produto pra preparar a unha Pra deixar ela desidratada Não tenho, não have Então, vou usar o que eu tenho pra hoje, tá, meninas? Vamos simbora Vamos simbora Vamos botar fogo nisso aqui Já clica no gostei Se inscreva no canal também Que é muito importante Gente, clica nesse gostei Menina, clicar no gostei é sinônimo de sucesso, tá bom? Sucesso na sua vida Sucesso na minha vida Sucesso na vida de todo mundo Então, se você quer isso pras pessoas e pra humanidade Deixa o seu gostei Vamos ver quantas pessoas querem isso pra humanidade, tá bom? Então vamos simbora Se você gosta muito do vídeo no Instagram Deixa o seu like, tá, menina? Tá bom Vamos aqui embaixo Eu vou preparar aqui minha unha Eu sempre sofro com isso aqui Não é só eu que sofro É o N também, né, o N? Eu vou fazer nesses quatro dedos Porque vocês estão vendo Porque no dedão, gente Eu tenho que fazer adaptação E daí eu não consigo muito bem, tá? Vou usar isso aqui Pra secar, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal Ensinando a usar isso aqui Eu não vou fazer muito focado nisso aqui hoje, não Porque Hoje não é dia de poligel E já foi poligel uma vez, tá? Ó, vou colocar aqui um pouco Molho o meu pincel lá naquela aguinha lá Bem suada E vim espalhando Gente, tô com base Eu vou tirar a base da minha unha, peraí Pronto Tirei aqui o esmalte Agora vou colocar a pecinha ali Deixa eu botar longe Porque eu não quero que isso aqui seca, tá? Achei bem gordinho Pra ficar bem grosso e não sair fácil Pronto Temos uma unha ali Fiz bem grossa Porque Não cai tão fácil, tá, gente? Tá bom? Vamos fazer no próximo dedo Vamos ver se eu vou conseguir imitar, tá, gente? Eu tô 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 na expectativa Eu tô querendo fazer uma unha grossa, tá, gente? Essa é a minha intenção, ok? Porque Eu tô sem produtos que seguram bem a unha Então A gente ainda faz tanto cheitinho, né, menina? Apertei Isso aqui é bom fazer em unha natural, eu acho Porque unha postiça tem que ter dois trabalhos Não é um trabalho fácil Não é, menina Eu vou ter que tirar muito comprimento dessa unha Eu tô fazendo ela gigante Não sei por que eu tô fazendo isso Vou diminuir as próximas, tá? Agora depois eu tiro a gordura Vamos pra próxima Bota pra secar Eu ia diminuir, mas eu não consegui diminuir Nossa, esse aqui ficou mais gordão de todos Uh, descolou Eu já vou passar o gordão que eu tô me dando Tiricutico pra tirar as gorduras da unha Nossa, essas unhas tão horripilantes Deveria ter feito uma pra testar, né? Mas eu tô fazendo tudo Porque eu sou loucona, mano Tá, aqui é a vida real Aqui é a vida... Tá, entendeu? Gente, esse aqui saquei tão rápido Eu não acredito por que demora tanto Eu não consigo acreditar Ai, ai Carrapato não tem pai Nossa, o gel fica quente, hein, menina? Uhul Soltou Pegar o paninho da unha aqui Que eu uso pra... Gente, por incrível que não pareça Eu lavo esse pano, tá? Mas ele é manchado assim Porque... É manchado fazer o quê? Tem que fazer a unha meia pontuda, tá ok? Ok, vamos pra próxima Deixei mais ou menos essa aqui Só pra tirar o bolo Ai, firmei ali, rapaz? Ai, acho que tá bom assim essa aqui Colei muito na cutícula A minha unha entra muito na cutícula Ai, gente Fiz caquinha ali nessa unha Ó, por isso não pode ser colada na cutícula as unhas, tá? Não pode fazer isso que eu tô fazendo Nem ferrando Se você vê uma pessoa fazendo isso Ela não é profissional, tá? Mentira, gente Eu acho que não é, né? Agora eu vou lixar ela tipo em meio estileto, tá, gente? Vamos lá Eu poderia ter direcionado ela pra ser estileto já no começo, né? Vou ter que secar a lixa aí na mão Porque tá difícil É tão ruim a gente fazer estileto na gente mesmo Eu acho que o que eu tô fazendo é errado Eu tô fazendo essas unhas, gente Porque vocês pediram muito, tá, gente? Ai, vocês viram o que aconteceu? Meu Deus Socorro Tá ficando, né? Tá ficando Nossa, essa unha tá muito grossa Olha o dedinho Ficou o mais perfeito de todos Olha lá Vou agora lixar Ô, louco, bicho Olha lá, eu Quero ver o canudo entrar aqui agora Minha vai ser mais bonita Tomara Olha isso, gente Olha as outras que eu vou arrumar ainda Meu Deus do céu Eu já sei que eu errei, tá? Já sei Que umas unhas aqui não ficaram perfeitas, mas Segue o fluxo, né? Ó Querendo ou não Eu fiz uma unha estileto já Onde eu faço focado nisso, tá, gente? O que eu tô aprendendo aqui hoje Ah, essa aqui ficou bem pontuda Ó, gente, como ficou Ó de perto como está a minha unha Palitinho Azul Vamos ver se vai dar certo com os azuis, tá bom? É Vai dar mais ou menos Nossa, gente Ela corta um pouco o comprimento do canudo Corta a parte grande Mais ou menos um dedo de distância Cortei que delícia isso, gente Meu Deus Encaixa nas unhas Uma Duas Três Isso não deve durar muito, né? Olha, meu dedinho entrou bastante, hein? Eu vou passar o gel Porque o esmalte que eu vou usar, gente Ele é... Ele é esmalte normal Não é esmalte em gel, sabe? Então eu vou passar o soak off Pra ficar bonito, tá? E aí eu vou secar o gel, tá? E eu como quero ser uma garota esperta Espero que seja Eu vou engatar aqui, ó Cadê a maquininha? Aí já fica preso ali, entendeu? Bom, tá acontecendo, gente Tá se formando Mas acho que eu tô passando o esmalte, né? Secou Tô passando o gel e secando Esse aqui tá torto, gente Porque eu fiz a unha torta Tentei fazer a unha reta, tá? Tô falhando Não acredito Não, mas eu vou conseguir Eu tenho que conseguir Gente, eu queria saber Uma matéria sobre esmalte e gel Se vocês têm aí Pra mim, podem dar uma olhada Porque dizem que dá câncer, né? Eu tenho medo de ter câncer Sério, gente Essas unhas são legais Mas eu fico pensando nisso, sabe? Ok, acho que já secou Agora aqui eu vou pegar O meu algodão Vou tirar o excesso da gordurinha Não tô conseguindo Gente, vou usar esse removedor aqui Pra tirar as gorduras da minha unha Que aquele lá Não deu certo Esse aqui é um pouco mais forte Ai, caiu o canudo Vamos colocar de novo Sai, cola, 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 cola Não, isso não é muito fácil, não Acho que isso aqui não é muito usável também Acho que se eu fizesse a ponta redondinha Que coubesse o canudo dentro Acho que seria mais válido, né? Agora eu corto a pontinha aqui Acho que eu cortei muito pequena aquela Ok, cortei Aqui não encosta no canudo, tá? Na dobrinha do canudo Elas não pintaram embaixo Mas eu tô pintando Olha só Tá, depois eu pinto essa bordinha ali Vamos pintar o resto Olha só Cheio, ti Cheio, ti Tá em calcinho, quase Tô falando que nem criança Deixa eu Deixa a Ana com as coisas da Ana Tendo com esmalte normal Tá, não tá dando muito certo Mas tô fazendo Eu vou sair hoje E eu vou tentar sair com essas unhas também Depois se eu conseguir chegar com a minha inteira em casa Eu conto pra vocês Nos comentários ou em vídeo se eu conseguir gravar outra parte Mas eu acho que é bem difícil Porque agora eu tô gravando vídeo todo dia E tá na correria, menina Sabe? Tô pintando por baixo, ó Ok O dedinho ficou mais legal, eu achei Ai Sujei a cartolina Ai, meu Deus, não Gente, tô aqui longe pintando as pontinhas do meu dedo Uh Eu terminei Peraí, não terminei não Pronto Vou esperar secar Ô, amor Oi Olha só a minha unha Que unha gigante Sim É uma unha de carudinho aqui, ó Nossa Quebrei Quebrou? Não, não Vou esperar secar Que legal, amor Você achou legal, amor? Eu achei É assim Não é pra ser usado no dia a dia, né Mas pra ir num lugar, numa festa Que seja tipo de fantasia, essas paradas Dá super certo, né? Nossa, demais Gostei Haha, obrigada Bom, gente Isso não é muito usável, tá? Meu carudinho quebrou Ai Não sei o que eu fiz de errado Mas tudo bem Deixe nos comentários Bom, gente Vocês viram aí Eu consegui fazer Uh Mas eu não consigo dobrar, gente A unha cai fora Ai, consegui Uh Então é isso aí, gente Olha Essas são as minhas unhas Não vou dobrar os outros Que está soltando tudo, gente Pelo amor de Deus Isso não é fácil Então é isso, pessoal Muito obrigada por vocês terem me assistido Espero que vocês tenham gostado dessas unhas Me escreva aí se você já tentou fazer Ou se você tentaria Se usaria E é isso aí Muito curioso Um beijo Fiquem bem Fiquem maravilhosos Beijo Vocês meninos e meninos No próximo vídeo Até a próxima Uh É loucura isso aqui, menina É loucura Tchau Tchau